Olhos essenciais puros Comece com qualquer pedido acima de 50 PV, cerca de 220 reais. Antes, confira o total de PV do pedido para ver se é o bastante. Por exemplo, ao comprar um óleo essencial de lavanda e um mix on guard do Terra, você ganha 60 PV no mês. Quanto mais tempo participar do LRP, mais pontos de recompensa vai ganhar. Até 30% do seu pedido LRP. Fácil, não é? Se compartilhar seu amor pelos óleos essenciais com amigos e eles se unirem à do Terra, você pode ganhar comissões sobre os produtos que eles pedirem. Você só precisa fazer sempre um pedido LRP mensal de 100 PV ou mais. E, se fizer um pedido LRP de 125 PV ou mais antes do dia 15 de cada mês, receberá um produto grátis. Clientes de fora dos Estados Unidos devem consultar seu mercado local para informações do LRP em sua moeda. Colecione os produtos do Terra gastando menos. Visite hoje, mydoterra.com e inscreva-se no programa de recompensas por fidelidade. Vocês já conheciam, gente, o LRP? Já sabiam dessa forma de você comprar os seus óleos essenciais acumulando pontos? Isso é super importante. É claro que isso não é obrigatório para ninguém. Todo mundo pode fazer um pedido avulso, que a gente chama de pedido único, quando quiser, com os produtos que quiser. Mas é claro que tendo a possibilidade de uma vantagenzinha a mais, né? Eu já, nossa, troquei muitos pontos por produtos e fico muito feliz de ter essa possibilidade, porque, afinal de contas, a gente ama e, às vezes, a gente vai acumulando os produtos, os pontos, para comprar até mesmo aqueles óleos mais caros que a gente fica meio assim de pagar, ou, então, porque a gente não tem como desembolsar aquele investimento todo de uma vez num único óleo, né? Mas a gente pode ir acumulando os pontos ao longo do tempo e, depois, tirar um óleo desse de graça para a gente pagando só o frete, né? Então, isso eu acho que é muito, muito, muito bacana. Bom, deixa eu ver aqui agora para você. Eu vou botar aqui para a gente começar a falar do que interessa, afinal de contas, né? Ok. Primeiro, assim, obrigada pela presença de todos vocês, né? A gente hoje, para quem não me conhece ainda, eu sou a Fabi Correia. Esse é o meu Instagram. Fiquem à vontade para me seguir no Instagram. Eu tenho um YouTube também, que é o Fabi Correia. E eu comecei a usar os óleos essenciais, né? Por causa da minha pequena, algum tempinho atrás. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas formas básicas de usar o seu Kit Brasil, o seu Kit Family ou o essencial da família, para o lar, né? Que vem com os mesmos óleos do Kit Family. A ideia é que vocês consigam entender um pouquinho melhor o que é que tem nesse kit que você recebeu, nesses produtos que você recebeu, né? Para que você pode usar. É claro que aqui a gente não vai conseguir abordar todas as formas de uso. É claro que isso não invalida que você converse com a pessoa que te trouxe para dentro da Terra para fazer um plano de bem-estar específico para as suas questões. Até para você entender se você eventualmente precisa de algum óleo complementar, tá? Mas aqui, pelo menos, eu trago uma visão que eu acho que, de alguma forma, ajuda todo mundo, né? Ajuda todo mundo a saber um pouquinho do que usar no dia a dia, né? E ainda mais hoje, que está todo mundo em casa, que está todo mundo precisando ampliar as formas de bem-estar durante o dia, certo? Então, primeiro, só para a gente dar um toquezinho do que é a Doterra na nossa vida, né? Se meu computador me permitir... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando converso com a minha esposa sobre os olhos, dizemos o que fazíamos antes de ter os olhos. Sempre que usamos os olhos ficamos impressionados porque sei que não importa o que eu escolha, mesmo que não seja aquilo que eles precisam especificamente, ainda fiz algo positivo para eles. Adoro difundir os olhos em casa. Eu uso o dia todo para levantar o astral, coloco na minha água, uso praticamente em tudo. Ter respostas nas pontas dos dedos que sejam naturais e seguras e que nos sintamos à vontade para dar ao bebê é algo que nos dá muita paz de espírito. Estou ensinando a eles um jeito diferente de cuidarem de si mesmos e isso lhes deixa um legado. Quem não quer isso para os filhos? Quem não gostaria de ensinar uma coisa assim? Quando começamos a usá-los e ver resultados em nossa família e com as pessoas que conhecemos, foi incrível, porque nem sabíamos da existência do poder dos olhos essenciais. Foi incrível, principalmente sabendo que tínhamos passado e sentindo de fato que eu podia ajudar o meu filho. Esse é o sonho de toda mãe. Aquilo me dava muita força e eu sabia dentro de mim. Por que não haveria de funcionar? Não passaram nem dois dias e eu já sabia que os olhos eram impressionantes e eu já estava usando no meu filho. Eu não sabia que tinha outra opção. Não sabia que podia ter esse poder ou ter escolha. A do Terra me deu a capacidade de tomar essas decisões e de ver que não é preciso desistir de todo o poder que você tem. Você mesmo pode fazer o que precisa. É isso, gente. É isso que é a do Terra, né? A do Terra, pra mim, é a possibilidade de eu me empoderar. Hoje em dia é não só isso, mas também a possibilidade de eu ter o meu trabalho da forma como eu acredito, com uma empresa que eu estava buscando, que está atendendo ao meu propósito. E que hoje, enfim, eu consigo fazer isso também de casa, com essa flexibilidade, com esse momento que a gente está passando. E deixando esse legado pro meu filho, pra minha filha, que não só vai poder dar isso financeiramente no futuro, né? Como também está tendo a possibilidade de entender como usar os óleos essenciais na vida dela. Como, ao invés de sair correndo pra uma farmácia, ela hoje já sabe sobre o Algarve, sobre o Leman, sobre a Lavanda, sobre a Melaleuca. E a gente vai usando isso aqui no nosso dia a dia. Então, por isso que eu sigo compartilhando a do Terra, por acreditar que realmente isso faz uma diferença enorme na vida de todo mundo. E como, então, a gente pode usar os produtos que a gente comprou, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar como é que está o nosso estilo de vida. Então, esse é um diagrama de bem-estar que a do Terra propõe que a gente se avalie. Então, eu vou propor que vocês mentalmente façam um exercício aqui comigo e pensem como é que está esse diagrama de bem-estar de vocês. Que nota que vocês se dariam na parte de alimentação? Estou me alimentando direito? Ou eu como muitos produtos industrializados, poucos produtos que eu mesma cozinho? Seja por pressa, seja por facilidade, enfim. Como é que está a minha alimentação? Como é que está o nível de... a quantidade de exercício que eu faço, né? Eu estou conseguindo fazer exercício, ou eu estou sedentária, ou eu até gostaria, mas eu estou com muitas dores pelo corpo e isso me impede. Ou eu até gostaria, mas eu estou o tempo todo cansado e isso me impede. Porque como é que está o descanso e a administração de estresse na nossa vida, né? Na sua vida. Você está muito estressado? Está muito ansioso? Nesse momento, então, né? Nem se fala. Como é que está a sua qualidade de sono? Você está conseguindo dormir? Está conseguindo descansar? Lembra que 80% das doenças, elas aparecem por conta de estresse constante no nosso corpo, que derruba o nosso sistema imunológico, que diminui muito a eficácia de resposta do nosso metabolismo. E aí a gente fica vulnerável pra caramba. Então, pensar em descanso, em administração do estresse é extremamente importante. Sempre foi e sempre será. E nesse momento está ainda mais importante, né? Como é que está a carga tóxica no seu corpo? Você sabia que os produtos de limpeza são enormes vilões, que se acumulam toxinas no nosso corpo através do nosso sistema respiratório? Que eles prejudicam o nosso sistema respiratório? Que eles podem dar alergias de pele na gente? Que isso vai se acumulando no nosso corpo e às vezes a conta vem 20 anos depois? E serve pra aquilo que está dentro do nosso shampoo, do nosso condicionador e até da nossa pasta de dentes? Como é que estão os seus cuidados pessoais? Você tá se cuidando daquela pessoa que qualquer coisa corria ali pra gaveta pra usar um remedinho? Como é que estão os seus cuidados pessoais? Você cuida de você realmente, diariamente? Ou você vai deixando a vida te levar e aí quando dá um tilt no corpo é que você para pra pensar? Como é que tá isso, né? Como é que estão os seus cuidados proativos? Você faz o seu check-up pra saber se tá tudo bem com você? A gente tem tantas questões silenciosas no nosso corpo, é sempre bom a gente estar verificando se tá tudo bem, né? Como é que são as notas que você dá pra você? Você sabia que, já dizem hoje, a ciência já diz que 85% de doenças como câncer, problema de tireoide, diabetes, artrite reumatoide, Elas são nada mais, nada menos do que um reflexo do seu estilo de vida? Dessas três coisas aqui, ó De se alimentar direito, de fazer ou não exercícios, de administrar o estresse e conseguir descansar ou não E do quanto de toxinas você coloca por dentro do seu corpo Você sabia disso, gente? Então é muito importante a gente se avaliar e começar a escolher o que a gente vai melhorar Claro, muito difícil a gente melhorar tudo de uma vez só Mas se for um desejo, vai trilhando um caminho, né? Melhora um pouquinho em cada área, um pouquinho em cada área, um pouquinho de cada vez E eu tenho certeza que, já, já, isso já tá fluido, isso tá bem melhor nas nossas vidas E a gente vai sentir na pele o resultado disso, né? Os óleos essenciais, eles podem ser usados em tudo aquilo ali Pra ajudar a melhorar todo aquele diagrama Mas é importante a gente falar do uso dos óleos de forma segura, né? Os óleos da terra podem ser usados topicamente, passando, aromaticamente, inalando e internamente ingerindo Isso porque a gente tem qualidade CPTG Então atenção pra qualidade CPTG Porque se não tiver garantia de pureza, a gente não vai poder ingerir Então isso vale pra aquelas pessoas que ainda não usam apenas os óleos da terra Ou que conhecem alguém que usa óleos essenciais de outras marcas Que não tem um certificado de pureza Não usem internamente Não usem topicamente Porque se não for puro, corre um sério risco de dar, por exemplo, uma alergia de pele Se a gente usar topicamente, tá bom? E atenção para as regras de segurança em cada caso Então se eu for usar topicamente Eu vou ter que prestar atenção se é uma pele sensível Eu vou ter que prestar atenção se é uma criança, se é um bebê Eu vou ter que prestar atenção se é um óleo essencial considerado quente Que queima a pele, se eu passar ele puro E assim por diante, né? Vão evitar o uso interno Se a pessoa, né? Não tiver pelo menos 20 quilos A gente acaba indicando que crianças a partir de 6 anos podem tomar uma gotinha por dia Justamente por conta dessa questão do peso Porque normalmente a criança com 6 anos chegou nos 20 quilos, né? Com menos Você pode até fazer um xarope bem diluído Ou dar uma fração de gota Como, por exemplo, um beadlet, né? A minha filha, ela já pesa 20 quilos Mas ela toma um beadlet diariamente de hungarde Que é uma bolinha, são umas bolinhas assim que você compra É vendidas aqui como pastilha de hungarde, algo assim São umas bolinhas bem pequititas Que ela consegue engolir, né? Dependendo da idade da criança, a criança não consegue ter essa habilidade de engolir Ela engole comida, mas quando coloca a bolinha na boca dela Ela não consegue engolir Então aí você pode até fazer um xarope, tá? Bom, todos os olhos podem ser usados aromaticamente, né? As gotas vão variar de pessoa pra pessoa De ambiente pra ambiente Se o ambiente tem muita circulação de ar Se tem um pé direito muito alto Mas comece sempre do menos pro mais, né? Se você botar gotas demais, pode ser que fique insuportável E aí você tem que jogar fora aquilo ali É um desperdício Se você colocar gotas de menos Você vai poder ir acrescentando de uma em uma Até você ficar com algo que seja o que você tá buscando, tá? Nem todo óleo pode ser ingerido Alguns óleos, como por exemplo Deep Blue Ciprest, Breathe Balance, Serenity Citrus Bliss Eucalipto Não podem ser ingeridos Porque eles têm componentes químicos dentro deles Químicos naturais Dos óleos essenciais Mesmo Que são um conjunto De elementos químicos Naturais Que não são metabolizados pelo nosso corpo Um minuto, pessoal Oi, amorzinho Não, você não pode não Você pode falar com o seu avô Que ligou aqui pra mim E pode desligar aquela televisão E ir fazendo outra coisa, tá bom? Sim, senhora É isso aí, pessoal E aí, uma coisa importante de vocês entenderem É que vocês vão ver, por exemplo Lavanda de 15ml e lavanda de 5ml De 5ml sendo vendida como um aromatizante natural E a de 15ml sendo vendida só pra uso tópico e aromático É o mesmo óleo essencial O mesmo conteúdo A diferença é que A Anvisa Quando a Doterra entrou pro Brasil A Doterra Só um minuto, pessoal É pra você falar com o seu avô E ligar pras suas amigas Não é pra ficar no YouTube Ok? Quando a Doterra entrou pro Brasil Quando a Doterra chegou no Brasil Ela era uma empresa de cosméticos Então ela, todos os produtos dela Tiveram licença para uso tópico e aromático Porque pra Anvisa O que é cosmético não pode ser comido Né? Depois, em paralelo A Doterra vinha já Buscando e solicitando o registro para uso interno E aí a Anvisa pediu Que fosse feita toda uma linha de produção específica Pra embalagem para consumo interno E que fosse feita numa embalagem diferente Então por isso A Doterra lançou as embalagens de 5ml Com o registro Porque aí a Anvisa conseguia dar o registro Para um produto específico Para uso interno Como aromatizante natural, tá bom? Mas o óleo essencial é o mesmo O mesmo óleo essencial, tá? É o mesmo produto que tá ali dentro Produzido e invasando com os mesmos padrões de segurança Tá? E aí se você for usar puro topicamente Ainda mais uma coisa corriqueira Prefira a sola dos pés Principalmente quando você tem pele sensível Porque não vai dar sensibilidade na sola dos pés, tá? Bom, sobre o uso tópico dos óleos essenciais A gente vai sempre buscar diluir, tá? Na grandissíssima maioria das vezes A gente vai buscar uma diluição Porque diluir melhor a absorção dos óleos essenciais Evita sensibilidade Como eu disse, alguns óleos são considerados quentes Eles queimam a pele São eles orégano, cássia, canilho, canela Pimenta do reino e cravo Eles devem sempre ser diluídos, tá? Não use óleos puros na banheira Ai, eu quero dar banho no meu bebê Eu posso pingar óleo essencial na água da banheira dele? Não! Porque o óleo essencial e a água não se misturam E aí você tá colocando o óleo essencial puro Em contato com a pelezinha do bebê Com as genitais Imagina, isso é muito perigoso Pode dar ruim, de verdade Pode usar na banheira Diluído em álcool de cereais Ou uma glicerina vegetal, tá bom? Aí você pode usar na banheira sim Não tem problema nenhum Explica pra ele que eu tô numa reunião de trabalho Minha princesa, por favor E aí dependendo da frequência de uso Da região do corpo Você vai fazer uma diluição específica, tá? Não existe consenso entre os aromaterapeutas Nós aqui na doterra, inclusive Praticamos uma diluição bem menor Ou seja, uma concentração bem maior No uso do nosso dia a dia Inclusive, né? Vocês vão ver aqui essas dosagens E vocês vão ver que a gente usa muito mais Eu na minha filha uso no dia a dia 3% E não só com dores agudas Dores agudas eu coloco 20% E isso é possível Porque os óleos essenciais da doterra São absolutamente puros e diferentes De qualquer óleo essencial que vocês tenham aí no mercado Então por conta disso A gente consegue e pode fazer uma concentração até maior, tá? Essa é uma tabela que eu gosto muito Independente da indicação Que é uma indicação conservadora E eu também no meu curso sou conservadora Porque quando a gente fala isso abertamente Para o público A gente tem que levar em consideração Que as pessoas estão usando qualquer óleo essencial Eu não sei qual, né? Então a gente precisa ser conservador Para evitar qualquer tipo de efeito colateral, tá? Qualquer tipo de efeito negativo aí Em função de uma impureza que tenha dentro do óleo essencial Mas essa tabela eu gosto muito Porque eu sei, por exemplo Que se eu tenho um vidro rolão de 10ml E eu quero fazer alguma concentração de 10% Para 10ml Eu vou seguindo aqui essa coluna de gotinhas Até chegar lá na linha de 10% Então eu sei que eu tenho que colocar 20 gotas No total de óleos essenciais Para fazer uma concentração de 10% Em 10ml Então eu vou pegar o vidro de 10ml Vou colocar 20 gotas dos óleos essenciais Que eu quiser Depois eu vou completar com óleo de coco Ou outro óleo vegetal puro Que você tem em casa E que você queira usar para a sua sinergia Tá bom? Até aqui ok? Tem alguma dúvida sobre como interpretar Essa tabela de diluição Como calcular quantas gotas Você vai usar para fazer as suas sinergias Perguntem por favor no chat Se vocês tiverem alguma dúvida Do que eu falei até agora Sem dúvidas Então eu vou seguir Se tiverem alguma dúvida Vocês coloquem no chat Que eu paro e vejo Tá bom? Beleza Bom E aí com o que a gente vai fazer de diluição Como eu disse Com óleo de coco Algum óleo vegetal puro Que a gente encontra Então assim É difícil Pelo menos aqui no Rio A gente encontrar Outros óleos vegetais puros Quando a gente encontra Em loja de produto natural Ou em loja de produto estético Ele nunca é puro Então a gente tem que se acostumar a olhar Os rótulos Para a gente realmente saber Se é puro ou não A gente vê lá Óleo de argã E a gente fala Óleo de argã Vou pegar e vou usar Se você olhar os ingredientes Tem um monte de coisa lá dentro E isso é um risco Porque pode reagir com o óleo essencial E vai dar uma terceira coisa lá Que eu não sei o que é Então pode dar alergia para a gente Então por isso a gente sempre fala Use óleos vegetais puros Sem nenhum tipo de contaminante E sem nenhum outro ingrediente Sem conservantes Sem aromatizante Sem essência de nada Enfim Puro e puríssimo E aí vamos falar um pouco Dos óleos essenciais Que vocês têm em casa A gente tem aí o peppermint O peppermint ele revigora os pulmões Promove saúde respiratória Auxilia na digestão Acalma o estômago Diminui tensão na cabeça esporádica Então está rolando um vídeo aí Da Gisele Binschen Por exemplo Dizendo que quando ela tem dor de cabeça O que ela faz é beber muita água E inalar o peppermint Passar um pouquinho assim na têmpora E passar um pouquinho aqui Na base da cabeça Refresca o corpo Baixando a febre Por exemplo Ou aliviando De um fogacho de menopausa Aumenta a foco O estado de alerta A lavanda Ela calma Irritações de pele É calmante É relaxante É um antisséptico natural Tranquiliza problemas emocionais Auxilia para um sono reparador E é muito boa Para quem madura Até porque Como ela é Calmante Ela calma também A pele Ela é analgésica E aí a gente Consegue ter Um alívio Daquele desconforto Da que madura E o limão siciliano Ele atua em foco E concentração Ajuda no detox Do corpo Tem propriedades Antivirais e diuréticas Combate a retenção De líquido Quem tem O Brasil Living Tem também A tangerina Que estimula O sistema imunológico E o metabolismo Melhora o humor Promove criatividade É um óleo energizante Motivador Também é muito bom Para o detox Corporal Na verdade Todos os cíclicos São Perdão pessoal E tem propriedades Antioxidantes E anticoagulantes Já o orégano É um antibiótico natural Que auxilia Em bolhas E dermatites Também É fungicida Então pode ser usado Por exemplo Para o pé de atleta É um antiparasitário Mas a gente tem que ter Atenção Porque ele é um óleo quente E a gente vai sempre Ter que diluir ele Bastante Para passar na pele Ok? O frankincense É o mais precioso Precioso Dos olhos da antiguidade Ele foi um dos presentes Que os jesmágos Deram para Jesus Quando ele nasceu E era o presente Mais valioso Porque numa época Em que você não tinha Remédio Para nada Porque não existia remédio Toda cura Vinha da natureza Aquele produto natural Que era mais escasso E que tinha Reconhecidamente Maiores propriedades Terapêuticas Era extremamente Valioso E esse é O frankincense Que foi traduzido No português Para incenso É um ótimo Nutriente cerebral É usado É usado topicamente Para embelezar A pele A gente diz Que ele é mumificador Porque ele ajuda Nas linhas de expressão Potencializa o efeito Dos outros olhos E a gente fala Chama o frankincense De o olho da dúvida Se você está na dúvida Do que usar Use o frankincense Que com certeza Ele vai te ajudar Tá? E copaíba Que também é Do kit Brasil Living É um estimulante Do sistema imunológico Ele dá suporte Para funcionamento E melhora Do funcionamento Do sistema respiratório E cardiovascular E é um poderoso Anti-inflamatório Além dele ser Também cicatrizante Enfim Pessoal do norte Costuma usar copaíba Para tudo Diz que ele é Um bom bril Você pode usar Para qualquer coisa E ultimamente Eu tenho sentido Que isso é verdade mesmo Bom A melaleuca Que vem nos dois kits Ela limpa As energias Do nosso corpo E da casa É um dos principais Componentes Do Purify Que está na nossa Promoção de hoje Já já eu libero O vídeo Para vocês Tá? Ajuda na renovação Celular da pele É cicatrizante Também Você pode adicionar No shampoo Para nutrir Seu couro cabeludo Pode fazer Um sabonete líquido Para o rosto Para limpar E rejuvenescer A pele Ele atenua Irritações Na boca E na pele É antiviral Antifúngico Bactericida E muito bom Para dores de ouvido Junto com o orégano Principalmente Tá? O Deep Blue É uma mescla Que alivia Dores musculares E nas articulações Você pode aplicar Antes e depois De se exercitar Por exemplo Na musculatura local Você pode aplicar Nas articulações Que estão doloridas Que estão cansadas Pode fazer Uma massagem muscular Profunda Com ele E experimenta Passar ele Na sala Dos seus pés Antes de dormir Porque dá Uma relaxada Os nossos pés Sofrem Durante o nosso dia Que a gente Não se dá conta Então quando a gente Dá aquela relaxada Na musculatura Plantar Parece que o corpo Inteiro relaxa A gente Usem geste Para quem comprou O essencial da família O essencial para o lar Ele auxilia Em desconfortos digestivos Ajuda em momentos De descontrole intestinal Ajuda o bom funcionamento Do trato intestinal O corpo inteiro Funciona melhor Se a gente cuidar Do nosso intestino Tá pessoal Porque o nosso intestino É o nosso segundo cérebro Pode ajudar em momentos De enjoo E desconfortos na cabeça Tá Temos o on guard Que auxilia Em função imunológica Saudável Ajuda no período De baixa imunológica Do ciclo menstrual Protege Contra ameaças Ambientais Contém o antioxidante Mais potente Da natureza Que é o óleo Essencial de cravo E a gente pode Difundir no ar Colocar no difusor De ambiente E colocar o difusor De ambiente Para funcionar Para eliminar Ameaças Em partículas E suspensão E suspensão Tem alguém gripado Coloca no difusor De ambiente Para evitar Contaminação Pelo ar Ok E o breathe Que mantém As vias aéreas livres Para a respiração Que dá suporte Para a saúde respiratória Que ajuda em tosse Ajuda em limite Sinusite E a gente pode Botar a noite Também No difusor Ou inalar Na palma da mão Para uma respiração Saudável E serena Eu trago aqui Algumas receitinhas Prontas Para vocês Terem em casa Lembra que nada Disso A gente vai usar Puro Nada disso A gente vai usar Puro Eu não falei Do balance Cláudia Mas eu já falo Dele Voltando Para as receitinhas A gente não vai usar Nada disso Puro Por que a gente Não vai usar Puro Porque como eu disse A gente vai evitar Sensibilidades Então o que a gente Vai fazer Se possível É comprar Uns vidrinhos Assim De rolom Ou alguns vidrinhos Contagotas Mesmo Dependendo Da misturinha Que eu vou fazer E do uso Que eu vou fazer Dela E você vai Preparar Essas misturinhas Aqui dentro Então esse É um rolom Dado à terra Mas eu comprei Outros Na Be Oil Eu vou colocar Aqui para vocês No chat Beoil.com.br E o mais bacana É que vocês Têm 15% De desconto Com o cupom Fabi Correia 2020 Tá? Eles me procuraram Para a gente Fazer essa parceria Para que vocês Possam ter acesso Aos produtos deles Com 15% De desconto E eu achei Obviamente Que seria Muito bom Para vocês Então anotem aí Para vocês poderem Fazer os pedidos Eles estão entregando Normalmente Me falaram Que estão entregando Normalmente Então você pode Pedir seus vidrinhos E qualquer outro Acessório Que você queira Tá? Aqui dentro A gente vai fazer As diluições Então como é que funciona? Eu tenho aqui Um vidro de 10ml Eu quero fazer Para corte Alguma coisa Eu faço Para corte E para essas Questões pontuais Tipo Dor de garganta Dor de ouvir Eu faço Às vezes A pelo menos 10% Então se eu vou Para corte Usar melaleuca Lavanda Lembra da nossa tabela Era 20 gotas Então eu vou botar Aqui 10 gotas De melaleuca 10 gotas De lavanda E vou Completar Com o meu Óleo vegetal Tá? E tá pronta A minha misturinha E eu vou Usar ela Quando necessário Tá? Ou no dia a dia Se for alguma coisa De dia a dia Como eu tenho Por exemplo A questão da minha filha Com alergia E remite E eu uso Esse trio Com ela Ao longo Das costas Diariamente Né? Ou você pode Ter alguma coisa Que seja Mais esporádica Como a questão De um corte De uma dor De garganta De uma dor De ouvido Né? Que você vai ter Aquilo aí Guardado Na sua farmacinha Natural E quando você Guardar Na sua farmacinha Natural Só precisa Mantê-la Ao abrigo De luz Ao abrigo De calor E ela vai Ter a validade Do óleo Vegetal Que você usar Para fazer a misturinha Ok? Então para o nosso Sistema imunológico A gente vai usar Um guard Frankincense Um pouquinho De óleo de coco Na palma Da mão Mesmo Quanto Que você Dilui Fabi O suficiente Para eu Esfregar Na minha mão E passar No peito E nas costas Dela Tá? E aí Para a ansiedade A gente vai Colocar Copaíba Com Frankincense Lavanda Para eu Poder Passar No peito Passar Na nuca Passar Nos pulsos E são Esses Os mesmos Locais Cláudia Já respondendo A você Que eu uso Balance Tá? Locais Bem vascularizados E que vão Ficar próximos Aqui Do meu Olfato Porque quando Eu tô falando De emoções A via Aromática Ela é muito Eficaz Outras sugestões Que eu faço Então Para a gente Ter uma Rotina De uso Dos olhos Essenciais Porque uma Coisa importante Da gente Saber É Quanto mais A gente Encaixa Os olhos Essenciais Na nossa Rotina Mais O nosso Corpo Funciona Melhor Mais Fortalecidos Nós Ficamos Não adianta Eu querer Usar os olhos De vez em Quando Não adianta Eu querer Usar os olhos Só quando Meu corpo Dá algum Sinal de Problema Porque eu Não estou Praticando O estilo De vida Que a Doterra Nos propõe A Doterra Nos propõe Fazer Aquela Primeira Avaliação Que a gente Fez E colocar Os olhos Na nossa Rotina De bem-estar Para que a gente Possa melhorar As nossas Notas Naquele Diagrama De bem-estar Beleza? Então Algumas sugestões Que valem Para todo mundo São De manhã Pingar Uma gotinha De fron No topo Da cabeça Tomar Em jejum O lemon Para desintoxicar Uma gotinha Só Num copo De água Se você tiver Qualquer tipo De fragilidade Estomacal Não vai fazer Isso em jejum Você pode Colocar uma gotinha De água Para você Tomar ao longo Do dia Tá? E aí Uma dica Se você tem Prisão de ventre Faz isso Com uma água morna E faz isso Com uma gotinha De peppermint Tá? Porque o peppermint Ele estimula Os movimentos Peristálticos Inale Peppermint Tangerina Para despertar Então Lembra que eu falei Do vidrinho Rolon Você também pode Ter um vidrinho Contagotas Onde você já Misturou Peppermint Tangerina E coloca Uma gotinha Da mistura Na mão E inala Deixa na sua Mesinha de cabeceira Você vai ver Como o seu dia Vai começar A diferente Tá? Para o bom Funcionamento Do corpo Duas ou três Gotinhas De uma mistura Que você vai fazer Também Num vidrinho Contagotas De Hongard Copaíba Frankincense Lavanda Peppermint E limão siciliano Pode colocar Numa colher De sobremesa De mel Pode comprar Umas cápsulas Vazias Na Bió Eu também tenho Essas cápsulas E você enche Elas Com os olhos Tá bom? E só que Neste momento Que a gente Está vivendo Eu tenho sugerido Para a pessoa Tomar Uma gota De Hongard Uma de copaíba E uma de frankincense Diariamente Para elevar Ainda mais As barreiras Imunológicas Tá? Que é E assim Se você tiver Uma baixa Sentir que está Com um pouquinho De baixa Imunológica Acrescenta Uma gota De copaíba De Desculpa De melaleuca Tá? E se você É alérgico E estiver em crise Que nem eu acordei Hoje Espirrando até a alma Muito tempo Isso não aconteceu Comigo Não sei nem porquê Mas vou tentar descobrir Porquê que eu estava assim Eu tomei Uma gota de lavanda Medi-pepper mint E uma de limão siciliano Na colher Prendi uma gotinha De cada um Tomei de manhã Quando eu acordei E já me sinto melhor Certo? E atenção Para as crianças A gente vai passar mais E tomar menos Porque as crianças Têm um corpo ainda Muito sensível Né? A gente não quer Sobrecarregar Não quer ter nenhum Tipo de efeito negativo Então a gente vai Passar mais E vai tomar menos Apesar de a gente Poder fazer um Charopente alérgico Apesar de a gente Poder dar o Beedlets A um guard Dependendo da idade Da criança Tá? Mas a gente Não precisa exagerar Nos olhos essenciais Tá? A gente usa Com alguma moderação Mas colocando eles Na nossa rotina Tá? De tarde O que eu sugiro É manter o uso Do lemon Com as gotinhas Aí em água Tá? Num dia estressante Ter frankincense No difusor pessoal Na nuca No pulso Pode ser o balance Também Né? Andar com o roll-on De frankincense Lavando Apesar de que Hoje em dia Hoje Nesse exato momento As pessoas não estão Andando muito por aí Mas muita gente Ainda está saindo de casa Para trabalhar E aí Sai com o roll-on De frankincense Lavanda Para você poder Utilizar durante O seu dia Tá? Põe um lemon No difusor de ambiente Para foco e concentração Ainda mais A gente que está Fazendo home office Isso vai ajudar Para caramba Tá? Se você fica No computador Sentado durante Muito tempo Numa posição Que te prejudica Pescoço Que te prejudica Punho Faz uma diluição De deep blue Com frankincense Copaíba E lavanda Para você Passar de vez em quando Não espera A dor atacar Você sabe Eu trabalhei Em escritório Durante muitos anos Eu sei Que eu chegava Em casa Todos os dias Sentindo O meu ombro Sentindo a minha nuca Sentindo o meu pulso Se eu tivesse Os olhos essenciais Para utilizar Comigo dessa forma E ter o conhecimento Se eu tivesse O conhecimento Que eu tenho hoje Eu teria Esse rolonzinho Comigo E aí No meio do dia Eu ia passar Ia cuidar de mim Para poder chegar melhor No final do dia E uma gotinha de zenzeste Após o almoço Para facilitar a digestão E à noite Pessoal Antes de dormir Vamos massagear os pés A nuca Os ombros Vamos passar lavanda Vamos passar frankincense Para a gente conseguir relaxar Vamos botar Breathe Lavanda no difusor Na palma das mãos E uma qualidade de sono boa Vamos ingerir os zenzeste Ou pingar uma gotinha de zenzeste Uma gotinha de lavanda no umbigo Massagear em movimento circular Sentindo horário Para a gente ter mais qualidade de sono Fazer uma massagem com deep blue Nos músculos cansados Poxa, passei o dia inteiro Para lá e para cá Em pé Minhas pernas estão cansadas Vamos usar os olhos Como recurso Para a gente poder se recuperar Para que a noite de sono Seja ainda mais proveitosa Para a nossa mente E para o nosso corpo Certo? Isso é o de básico Alguma coisa simples Vocês veem que eu não estou propondo nada Rebuscado Para a gente fazer no nosso dia a dia E eu tenho certeza Que uma rotinazinha básica Com os olhos essenciais Só um segundo Oi amor Pode amor Eu tenho certeza Que vai ajudar demais A gente a manter o equilíbrio emocional A fortalecer o nosso corpo físico Porque é o que a gente realmente está precisando E se vocês conhecem pessoas Que estão aí Na zona de risco Que são um grupo de risco Os idosos A minha mãe e a minha sogra Estão usando os olhos todos os dias Né? A minha filha Ela tem bronquite Existem informações contraditórias Se ela faz parte ou não Do grupo de risco Mas por via das dúvidas Eu estou entupindo ela De olhos todos os dias Eu não quero correr o risco De dentro da minha família Ter alguém Que tenha algum tipo de Fragilidade sem necessidade Porque a gente tem ferramentas muito poderosas Então pensem na família de vocês Vocês podem fazer um pedido E mandar entregar direto na casa Daquela pessoa que vocês querem ajudar Nesse momento crítico que a gente está passando Pensem nisso A gente precisa se ajudar A gente precisa levar esse recurso Para o maior número de pessoas Que a gente conhece Que a gente ama E que a gente quer proteger Tá, pessoal? Como eu disse Essa apresentação não invalida A necessidade de vocês fazerem Um plano de bem-estar Para as questões específicas de vocês Eu sei que cada um aqui Deve ter suas questões específicas Eu vou abrir um pouquinho Para vocês fazerem perguntas Podem perguntar no chat Se vocês quiserem alguma coisa pontual Mas não deixem de usar Os óleos essenciais Com vocês e com a família de vocês Tá? Ongarde, copaíbe, limão Todos os dias Perfeito O importante é a gente manter O todos os dias Tá? Eu já vou, minha pereveca Peraí Bacana, pessoal Vocês querem compartilhar Alguma coisa com a gente? Vocês querem fazer Alguma pergunta específica? Eu expliquei sobre o balance Exatamente O balance Que é o óleo que vem No kit aromatante Eu tenho que mudar Essa apresentação Então incluir a laranja O aromatante E o balance Que são os óleos Que vem no kit aromatante Que não vem nos outros, né? O balance Ele é uma sinergia da Terra Que já vem diluída Tá? O balance já vem diluído Então eu posso passar ele Sem risco Direto na minha pele E aí eu posso Eu uso ele Muito no pulso Na nuca E aqui No centro No coração A noite Gosto muito dele Na sola dos pés Por exemplo E você pode usar Cláudia Da forma como O seu coração mandar Tá? Você só não pode ingerir Se você colocar No seu difusor de ambiente Você pode colocar Pode Mas lembra Que ele não é Que ele é Das poucas mesclas Que já vem diluídas Na da Terra Então a sua A limpeza A limpeza Do seu difusor Ela vai ter que ser Um pouquinho diferenciada Para evitar que se acumule Qualquer coisa No Naquele metalzinho Que faz A A A névoa Sair Tá bom? Beleza? Então pessoal Muito obrigada Pela presença Eu vou disponibilizar A gravação Já já Para vocês poderem Inclusive Ver ou rever O que vocês quiserem Tá bom? Beijo E até a nossa próxima aula Na semana que vem Tchau 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 Tchau